Fala pessoal, mais um vídeo no canal e mais um de forma especial. Estamos aqui no Floripa Square, no topo da megatela do Floripa Square, o maior painel de LED da América Latina. E hoje num evento sensacional, apresentando pro mundo as NFTs do Romário. Um evento muito legal, com palestra, bate-papo sobre Copa do Mundo, sobre NFT. E você confere tudo a partir de agora. Oh, oh, oh It'll be your turn It'll be your turn O evento em si, a empresa CryptoSports, ela é feita para elevar ao mais alto nível a carreira de cada atleta, cada atleta campeão que tem essa vivência de ser estrela na sua modalidade. O projeto Romário para Sempre, que é o nome da galeria, ele tem algo voltado bem específico para ele, por ser um parceiro especial da empresa, então vai fazer desde a incubadora, vamos dizer assim, incubadora digital, faz um ano desde que o projeto da empresa se iniciou, toda essa parte de desenvolvimento das NFTs, da plataforma, que culminou nesse evento aqui de hoje, de lançamento da galeria digital do Romário. Olha, a gente primeiramente fica muito feliz por ter o Florip Square aqui, justamente nós trabalhamos em cima disso, para que a gente possa receber grandes eventos aqui. Hoje, nada mais, nada menos que uma oportunidade para as pessoas conhecerem o que é o Florip Square. Não é só uma megatela, porque às vezes as pessoas entram, passam, acham que só é uma megatela. Não, sem dúvida alguma, temos um grande espaço para fazer eventos, receber pessoas, sem dúvida alguma, criar e fazer entretenimento. E hoje, nada mais, nada menos que estamos recebendo o Romário aqui na nossa casa, para que a gente possa fazer o lançamento da NFT dele, ano de Copa do Mundo. Sem dúvida alguma, é gratificante para todos nós. O Brasil é tetracampeão mundial de futebol. O Brasil, 24 anos depois, é tetracampeão mundial de futebol. Cara, na verdade, esse momento aí, a perda do Eritrocena foi muito triste. Nós brasileiros, eu acho que todo mundo sentiu muito, né? A perda do Eritrocena, a gente fez um jogo, eu não joguei, mas o Brasil fez um jogo na Espanha, onde que o Eritrocena estava presente e tal, a gente fez uma homenagem para ele, inclusive, a gente pode dizer que o título também foi dedicado ao Eritrocena. O Brasil, quando saiu do Brasil, para ir jogar Copa do Mundo, saiu, sabendo das dificuldades que ia encontrar, como encontrou, mas, por outro lado, a gente sabia que a gente tinha total condição de ser campeão. É claro que aquela seleção, quando saiu do Brasil, não era a melhor de todos os tempos, não era a favorita daquele mundial, mas tinha algumas coisas que, se aquela seleção tinha, vamos dizer assim, e que fez a diferença. A determinação, a força de vontade, a confiança. O Romário. O Romário. Então, tudo isso juntando, acabou dando tudo certo. E, assim, para a gente, para aquele grupo que foi, não foi uma surpresa a gente ter sido campeão, porque a gente saiu do Brasil com esse pensamento. Romário, você, mais uma vez, inovando, e agora, nesse mundo de NFT, esse cripto esporte, queria que você falasse sobre esse seu novo momento na carreira. Na verdade, esse projeto começou há quase dois anos, procurado pelo Tiago e Daniel, assim como já foi falado aqui no evento, e a gente ficar eternizado através de uma NFT é uma coisa realmente gratificante, honrosa, e eu fico muito feliz por isso, assim, poder saber que os mais novos, enfim, todos, né, poderão ter o Romário, de alguma forma, eternizado através da NFT. Para mim, realmente, é uma satisfação muito grande, e fico muito feliz, muito agradecido a vocês que vieram aqui cobrir esse evento, e a todos que participaram desse projeto, desde lá do começo até agora, os que participaram direto, e também os que participaram indiretamente. Para mim, assim, é uma grande honra poder estar aqui falando com vocês sobre isso. O 94 tem um significado muito especial na vida de muitas pessoas, de uma geração, né, principalmente daquele grupo que foi aos Estados Unidos para conquistar esse título. Então, assim, toda vez que a gente vê e revê algum gol, algum lance, alguma coisa de 94, sempre é, assim, muito emocionante, porque a gente lembra das dificuldades que a gente passou, e do quanto foi difícil conquistar uma Copa do Mundo. Nós estamos agora próximo a começar uma próxima, daqui a um mês começa a Copa do Mundo, no Catar, e como não poderia ser diferente, só os brasileiros têm esperança de que o Brasil possa ser campeão de novo, hexa, né, mas esse tetra foi uma coisa importante, emocionante para todos nós que jogamos, acho que para todos aqueles que estavam numa expectativa, eram 24 anos o último título do Brasil, então, assim, para a gente tem um significado muito, muito importante. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, conseguimos até pegar a palavrinha do homem no final, se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar sempre recebendo quando a gente posta um vídeo, e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.